Qualquer pessoa que esteja começando hoje ou que já faça day trade há anos pode aplicar esta técnica extremamente simples para ter muito resultado. Eu vou te mostrar que é simples, basta prestar muita atenção no vídeo de hoje que eu tenho certeza que você terá ótimos resultados. Roda a vinheta! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Já chega curtindo o vídeo, deixando aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga no Instagram para outras dicas e conteúdos. Viana, por que você coloca o nome de Ronaldinho Gaúcho no trade? Que coisa é essa? Bom, primeiramente, a raiz do Ronaldinho Gaúcho é a seguinte, tem que saber a raiz porque aí fica fácil de entender uma coisa que já é simples também na execução, que é o seguinte, às 10 da manhã eu vou clicar em comprar, era isso que eu fazia, pronto, falei. Na pandemia, quando minha esposa estava trabalhando aqui em casa, era bancária, e aí eu via que todo mundo às 10 da manhã ligava para ela para comprar ações, para fazer as negociações, tudo na abertura do mercado à vista, né? Porque aqui nós estamos na Ibovespa, no índice Ibovespa, no mini índice Ibovespa, nós dependemos dos movimentos das empresas que das 9 às 10 da manhã, abertura do mercado, nem abriu ainda. E é por isso que eu digo que é uma, como se fosse uma casa de apostas, né? Você tentar prever o que vai acontecer com o índice na hora que ele abrir. As ações não abrem às 10 da manhã? Sim. Então, Ibovespa vai abrir às 10 da manhã. Aí começa a abrir uma empresa às 10, outras às 10 e 1, 10 e 3, até às 10 e 15, assim. Às vezes tem empresa que fica mais tempo no leilão também, né? Lojas americanas que eu digo aí, né? A Petro, que é a última empresa, geralmente demora mais para abrir, demora uns 14 minutos para abrir. Então, olha, 10 e 20, 10 e 30 da manhã, já está tudo funcionando. E aí, o índice acaba tendo movimentos diferentes. E nesse momento de abertura do mercado à vista, acontece o Ronaldinho. Ele olha para um lado e toca para o outro. Porém, se ele estiver me dando uma entrada de venda, eu não estou entrando. Então, o Ronaldinho Gaúcho, em outras palavras, era quando... Deixa eu desenhar aqui tudo do zero. Um candle. Às 10 da manhã, se o candle anterior estivesse assim, às 10 em ponto, você iria vender. E se às 10 da manhã o candle estivesse vermelho, você iria comprar. É simples assim. Está lá, 9 e 59, faltando 10 segundos, 55 segundos, né? Tem a contagem regressiva ali. Na hora que estiver faltando 3, 2, 1 segundo, você entra. Se estiver verde o candle anterior, você vai vender. Se ele estiver caindo, você vai comprar. É assim. Porém, nas últimas semanas, eu tenho percebido que as perdas que ele deu foi quando ele chamou para cima e você teria vendido e a venda teria dado loss. Aí ele continuou subindo. Então, lá atrás, antes de existir o Ronaldinho, que foi um inscrito aqui do canal, falou Viana, não é que ele só sobe às 10 da manhã. Ele vai ao contrário do que ele estava indo. Se ele estiver subindo, ele cai. E aí a gente começou a operar e deu certo. Então, Ronaldinho Gaúcho, é só você ir contra o trade anterior. O candle anterior. O candle que abre às 9h55, candle gráfico de 5 minutos. Vou até escrever aqui para não deixar dúvidas. Candle gatilho. O das 9h55, ele termina às 10h da manhã. Então, aqui abriu o das 9h55. Se ele estiver verde, 1 segundo, 2 segundos antes de abrir às 10h da manhã, você vai clicar lá em vender. Se estiver subindo, você vai contra. Tá? É só isso. Repito, antes de existir essa denominação Ronaldinho Gaúcho, que nós batizamos, né? Porque ele olha para um lado, está indo para um lado e chuta para o outro. É por isso. Muito bem. Um inscrito aqui do canal trouxe isso, eu não lembro o nome dele. Mas foi muito bem sacado. E agora eu estou preferindo só quando ele está caindo, aí eu compro às 10h da manhã, tá? Se ele estiver subindo, eu não vou fazer nada. É assim que eu estou fazendo. Tá bom? E o dólar, Viana? Como funciona no dólar? Inclusive, para quem ficar até o final do vídeo, eu vou mostrar um trade no dólar hoje, tá? De tanto que vocês pediram. No dólar é o seguinte. Explicação bônus para vocês, ó. Adaptando a estratégia, não do Ronaldinho Gaúcho, tá? Expliquei o que é Ronaldinho Gaúcho aqui. Ah, vou deixar... Pronto. Isso aqui é operando o candles no mini dólar, tá? Então, como é que seria? Candle, 170 pontos no mini índice. Aqui, são 7 pontos. Canais, são de 400 pontos no mini índice. Aqui, canais de 20. Stop. 5 a 7. Recomendo 7. No mini índice é de 100. 100 no mínimo, né? Seria mais ou menos uns 5 pontos aqui. Stop e loss. 14. Então, faz 2 candles, 2 trades. Ou 3, faz 2 de 5 e 1 de 4. Ou 3 de 5 e 15 pontos de stop e loss. E tem que lembrar que aqui o stop só é mais pesado um pouco, tá? No mini índice, que é o que eu aconselho você que está começando. Índice ou dólar? Índice ou dólar, Viana? Olha, entra no índice porque ele é mais barato. A mesma amplitude que você navega ali nos 5 minutos, no mini índice, um dia de perda sua, máxima é de 300 pontos e 60 reais. Aqui, você vai perder de 100 a 150 reais no dólar, tá? O dólar eu acho mais fácil de operar. Quando ele está indo, ele vai mesmo e tal. Ele força você, às vezes, que ele ia ser mais mão de alface. Porque ele dá um movimento e para muito. Então, ele tem uma volatilidade menor do que o do mini índice. Mas está aí. Então, eu vou mostrar até o final do vídeo também o trade no dólar, tá? Vou mostrar o Ronaldinho também, pegando mais pontos. Então, quando alongar um trade, né? O Ronaldinho hoje deu uma entrada e tinha milhar para cima, tinha para caramba. Alonguei o trade, vou soltar o operacional do dia aqui. Sem mais, bora para o vídeo. Estou aqui no mini índice, peguei 100 pontos aqui nesse segundo candle. Não deu tempo de clicar aqui para gravar. E eu estava no clube também. Via na trader que eu faço o leilão, né? Aí abri o mercado, primeiro candle ali. Deu ganho, só que eu não entrei na venda, né? Pegou 100 pontinhos, quem estava na sala lá pegou. Aí eu saí, entrei nesse segundo candle aí. E ele pagou 100 pontinhos rapidinho, né? Ele deu a rejeição do range do primeiro candle, né? Pegou ali, ó, 147 pontos. Eu peguei o meu 100 pontos e saí. Se eu não estivesse no clube hoje, eu teria já com... Pegou o primeiro candle do dia, né? E pego 100 pontos. Ó, estou olhando a Petro aqui, entrando uma pressão compradora. Entrando aqui também na pré-abertura, eu vou comprar. Na abertura do mercado, na pré-abertura, já está assim. Vamos ver. Espero movimento rápido aqui, viu? Esperei uma hora para entrar no trade. Entrei agora, ó. Vamos tentar pegar mais pontos aqui. Próximo da milhar. Vamos lá, vamos lá. Já era para ter ido, hein? Quero ver alguém pegando todos esses contratos para cima aí. Aí no próximo trade... Olha aí, eu já estou protegido. No próximo trade, eu pego só os 60 pontos. Vai, eu não vou voltar, eu não vou entrar de novo, não. Vou respeitar esse break-even aí. Porque se ele cair agora, eu compro, né? Num ponto melhor. Se ele caiu agora, ele vai testar um pouquinho para baixo. Aí o Ronaldinho está dando ganho aí, nos últimos dias. Na compra, né? O Ronaldinho na compra. Não estou entrando na venda nele, não. Voltei, é só entrar nele quando ele vai para baixo, eu entro na compra. Não estou gostando mais de vender no Ronaldinho, não. Tá? Então aqui, se ele estiver caindo, eu compro, ó. Então, era para eu estar ali, comprado ali em cima. Então, ó. Se ele cair um pouquinho, eu vou comprar no ponto melhor, tá vendo? Do que se eu estivesse ali em cima ainda. É bom sair no break-even. Eu tenho aí, ó. Dois minutos para, viu? Esperar ele tomar a decisão. Se ele não subir, cair, eu vou comprar. Se ele subir, eu não vou fazer nada, eu não vou vender. Um minuto e quarenta e três. É isso. Não adianta se antecipar, ele pode ir para cima. Se ele for para cima, eu não vou vender, gente. Ah, mas está num ponto bom. Aqui ele está com 130 pontos. Nem me interessa o tamanho do candle, viu? Compre. Ronaldinho é assim. Olha para um lado e toca para o outro. Ah, vou colocar mais para cima aqui. Vou bater a meta nesse Ronaldinho aqui. 195 pontos que eu preciso. E vai num trade só. Quando alongar um trade. Está aí, ó. Estou vendo a liquidez para cima ali. Tem uma milhar. Tem uma milhar para ele buscar. Meu Deus. Dedo costa para sair. Mas eu vou deixar ali. Milhar. Chamando. Cheio de contratos. Sai aqui fácil, hein? Nossa, e pior que limpou tudo para cima mesmo, olha. Para você que ficou até aqui. Vou soltar aí um operacional no dólar. Aqui uma região de resistência, né? Encostou aqui, ó. Uma vez. Algumas vezes aqui encostando nessa região. Aqui mais uma vez. Rompeu. Já estava vindo aqui de uma tendência. Essa aqui era a última tendência, né? Essa última aqui também deixou ali uma região de metade. Metade da metade. Foi rompida. Buscou para cima. Então aqui eu estava esperando o rompimento. E a confirmação do rompimento. Que é um candle fechando acima deste que rompeu a última linha. Então precisa de dois fechamentos após a linha. Essas linhas nós informamos aqui ou todo domingo ou toda segunda-feira. Geralmente tem sido as segundas-feiras porque a gente já traça antes de começar o pregão. E já operamos ali no YouTube ao vivo. Aqui no YouTube ao vivo, né? E ele está lá, ó. Estou usando o True Range para ver ali que a média dos últimos seis. Coloquei ali, Amplitude. Precisa de ter sete pontos. Ali está tendo uma média de 5.75. O horário que não é bom operar. Estou operando mais o movimento ali, ó. Eu vi que ele rompeu. Agora ele pode ir. Então eu vejo com muito bons olhos esses que eu chamo de filés, né? Cruzou. Fechou acima dele? Tem erro. Agora cruzou. Espera o próximo. Porque às vezes ele volta para dentro da região do canal anterior e começa a cair. Por isso nós esperamos mais um candle de confirmação. Fechou esse candle. Muita gente pode ter comprado aqui. E aí de repente o mercado volte para essa região aqui. Resolva vir aqui. Tem um pouquinho mais abaixo aqui. Esse stop de 300 é acionado aqui e saiu da operação. Legal. Rompeu. A maioria volta. Como eu vou saber se ele vai? Fechando um candle acima desta máxima. Fechou? Sim. Sim. Faz o que? Compra e pega aqui, ó. Continuação do movimento. A briga mesmo vai estar aqui em cima. Ó, aqui já acionou o break even já. Só vem, só vem. Uou! Ó, para mudar para reais é só clicar aqui, ó. No cifrão. E ele muda ali. 80 reais, né? Cada ponto aqui é 10 reais. É isso aí. Se eu te ajudei de alguma forma não se esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo. Quero aprender a operar gráficos secos sem indicadores olhando apenas candlesticks, o famoso price action, com vídeos ensinando passo a passo todas as regras do método e dicas indispensáveis para vencer no day trade. Curso Operando Candles pela plataforma Hotmart. O link para ter acesso a todo o material você encontra na descrição desse vídeo. Nos vemos dentro da Hotmart. Tchau, tchau.